E o ovinho, onde é que está? Não, tem mais. Procura ver as patinhas, vai seguindo. Onde é que o coelhinho foi? Não, tem mais. O coelhinho traz o ovinho. O que é isso? Chocolate. Chocolate. É o coelho. E olha aqui. Olha aqui. A foto dele. É o coelho. É o coelho. Não é foto. Não. Não, é o coelho. É o coelho. Vamos procurar. Tem que procurar. Ele esconde. Vem, mamãe, ajuda. Vem. Vai. A patinha está aqui. Ele foi lá para baixo. Vai lá ver. O que é isso? É minha surpresa. É teu surpresa. Eu vou ver. Quem que trouxe? É o coelhinho. Foi o coelhinho. Vamos procurar ver se tem mais? Eu vou. Tem mais patinha para lá? Eu acho que ele foi para lá também. Vamos lá procurar? Depois a gente abre. Espera aí. Vamos lá procurar o outro. Vamos procurar. Olha. O outro. O cadavinho aqui. Tá. Pera aí. Pera aí. Ela estava ali. Ele estava ali. Quem que escondeu ali? O coelhinho foi ali Quem colocou ali? Foi coelhinho Ele veio de noite É Marvadinho, né? Ó Pega Abre Abre Peraí Deu O que é isso aí? Isso aí não é de chocolate Esse aí não é de chocolate O que é isso? É um ovo Agora tem que descascar o ovo Manda assim pro coelhinho Obrigada coelhinho Dá tchau aqui pra ele A mãe vai mandar esse vídeo pra ele Dá tchau pro coelhinho Tchau Falou obrigada Tchau 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 Tchau